Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente é aqui hoje para falar com vocês sobre o MetaBomb, que isso, a Mayara, eles anunciaram, tá, uma atualização na Mayara Exchange, e a gente não sabia o que que era, e quando veio essa atualização, vieram algumas novidades, é sobre isso que eu vou falar com vocês, já tem três lançamentos, já tem uma nova, já tem uma expectativa muito boa, e principalmente, não vim falando muito disso, mas principalmente, deram utilidade para o LKMAX, o LKMAX é o token que a gente está ganhando, ele é bloqueado, só que de repente, a gente vai ganhar novos tokens com ele também, tá, vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, e eu vou te mostrar para você também, na tela do computador, como é que é, o que é isso, enfim, beleza? Antes, por favor, se inscreva aqui no canal e ativa o sino, ativando o sino, você recebe nosso conteúdo em primeira mão, e oportunidades como essa, no momento da gravação, ele acaba daqui a 19 dias, 19 horas e 53 minutos, ou seja, se você não está inscrito, tem grande chance de você chegar, já ter começado a festa, beleza? Então, se inscreva no canal. Vamos lá, vamos para a tela aqui, vamos conversar. Seguinte, foi isso aqui que aconteceu, a farm da Maiar, ela pediu uma atualização, você só clica, ele já atualiza, não tem dor de cabeça, não tem o que se preocupar. E aí, ele surgiu esse novo botão aqui em cima, tá vendo aqui, ó, MetaBond? Esse botão aqui, quando você clica nele, vem para essa tela. O que significa isso? É o que eu vou te explicar aqui hoje. O MetaBond, ele traz aqui os três primeiros projetos em MetaBond, a ideia dele é totalmente voltada para a Web 3.0, mas antes vamos entender o que é a Web 3.0. A Web 1.0, ela trazia a ideia de leitura, foi quando surgiu, por exemplo, os portais, tipo Google.com, UOL, Terra, UOL e tal. Você só consumia conteúdo. Vem a Web 2.0, onde você escrevia também, não era só leitura, era escrita também. Foi quando surgiram, por exemplo, os blogs, quando surgiram as redes sociais, a gente produz conteúdo para a internet, não só ela produz conteúdo para a gente. E a Web 3.0 te dá a propriedade, então nós podemos ter coisas dentro da internet agora, ser proprietários de apps, por exemplo. competir, uma infinidade de coisas que a gente nem tem noção ainda. Isso é o Web 3.0. O MetaBond, ele vem para ser o local de lançamento desses projetos de Web 3.0. Ele quer inovar no sentido de que, e aí aqui já tem os três primeiros projetos, as pessoas poderão se inscrever aqui, ela vem aqui e aperta esse botão aqui, Projects App, tá vendo? Aí a pessoa vai apertar aqui, vai cair numa outra página, onde ela vai colocar aqui, aplicar, que é se inscrever para o MetaBond, e ele vai colocar o nome do projeto, vai avançar aqui, e os projetos terão a possibilidade de vir para cá. Ao chegar aqui, eles são expostos a toda a comunidade da Elrond. E como é que funciona? Cada um desses projetos, então o Aerovac é um projeto, Epoat Economy é outro projeto, e o ZoidPay é outro projeto. Cada um desses três projetos aqui, eles vão distribuir 10% do supply deles para os stakers, olha aqui embaixo, EGLD staker, tá vendo aqui? LKmax staker, tá vendo aqui? Para quem tiver impuls em EGLD e em LKmax, beleza? O detalhe, eles ainda não soltaram, se vai ter que ser uma farra específica, se vai ter que ser simplesmente uma pool de mineração, não soltaram ainda, mas já temos esse número, já temos três projetos, ZoidPay, Epoat Economy e Aerovac. Já temos aqui o site deles, a documentação deles, então se você quiser que eu analise esses projetos, comenta aqui embaixo qual deles você quer que eu analise, que a gente vai analisar, tá? E no dia 15, esse contagem regressiva aqui, é por dia 15 de março. Então o dia 15 de março vai começar o período onde você vai conseguir colocar seus EGLD e seus LKmax para ganhar. Será a partir do dia 15 de março também que vão começar os snapshots. O que são esses snapshots? São exatamente para ver se você tem isso aqui. Esses detalhes ainda vão surgir daqui para lá e a gente vai trazer mais vídeos, então esteja inscrito no canal, tá? Outra coisa importante, está vendo que já tem um botão aqui de Clean Now? Esse Clean aqui é para você receber esses tokens. Aqui eu vou receber o token Aero, aqui eu vou receber o token Aforte e aqui eu vou receber o token ZPay. Esse Clean aqui, ele vai funcionar no dia 15 de abril, isso a gente já tem essa informação também, tá? E a gente já tem a informação que 10% do supply de cada um, como eu já te disse, vai ser distribuído. Ou seja, do supply total do AeroVec, 5% vem para quem está no EGLD, 5% para quem está no LKmax e provavelmente você vai poder estar nos dois, tá? Então vamos acompanhar aí. Outra coisa interessante que eu já vi aqui, se a gente vem aqui no protocolo, se eu colocar aqui Swap, colocar aqui do lado de cima, olha aqui, já tem aqui ZPay, já tem aqui Aero e já tem aqui Aforte, que são esses tokens. E tem outros dois também, I7, que eu não sei que token é esse, e CRU, que eu também não sei que token é esse. Já estão sendo negociados aqui, provavelmente são tokens que serão em breve listados aqui, tá? Quando a gente vem aqui em Active Pools, já tem algumas pools desses tokens aqui, ZPay, Aero, Aforte, e ainda tem esses dois, as sete CRU, o percentual deles, alguns estão bem baixos, tipo esse aqui, 3.70, outros já estão bem altos, tipo esses aqui, 146.51, mas a gente ainda não sabe como é que está funcionando. Eu vou fazer alguns testes aqui, eu vou estudar sobre esses tokens, e conforme vocês pedirem aí, eu vou dar uma olhada nos comentários, aqueles que tiverem mais solicitações, a gente vai fazer os vídeos aqui desses tokens, porque podem ser ótimas oportunidades para a gente. Então, muito em breve, ah, outra coisa, ainda não estão aqui nas farms, aqui em farm não tem, só tem as que já tinham mesmo. Então, vamos acompanhar, ver o que tem de novidade aí, seguimos na expectativa, muito grande, então, possivelmente, a gente vai ter um ganho de valor aí, tanto no LK Max, que é esse valor que aparece aqui em cima, como no EGLD, porque a tendência agora, o que isso faz, tá? Lembra que lá no início do vídeo, eu te falei que eles estavam dando uma utilidade, um plus aqui no LK Max, ou no Max, né? A partir desse momento, o token passa a ter uma utilidade, porque até o momento, tudo que eu tenho, por exemplo, eu estou fazendo revest aqui, e estou reinvestindo aqui em cima. Só que a partir de agora, com essa possibilidade aqui, talvez valha a pena eu colocar aqui, não sabemos ainda como vai ser, mas eu tenho interesse, provavelmente, em ganhar esses três tokens aqui, tá? Por exemplo, o ZoidPay, já estou lendo aqui, que é uma plataforma que vai habilitar um cartão instantâneo para você fazer compras em qualquer mercado com taxas baixas, por exemplo. Poxa, eu quero ter um token desse, vamos ver o EFORTE ECONOMY, construindo uma economia que vai permitir oportunidade de muitos ganhos através de Game, Defies, NFTs e muitas outras coisas, e tudo mais aqui. E outra que é o AeroVec Aviation, é uma plataforma econômica, social e descentralizada que cria, ou que faz, ou que dá acessibilidade à aviação privada para todos. Então, me parecem ser três projetos bem interessantes. A gente vai entender esses projetos, vai entender, e principalmente, o que a gente está mais de olho aqui são possibilidades de ganhar dinheiro. Beleza? Se ficar alguma dúvida, ou se você tiver alguma coisa para complementar, ou se você quiser que a gente comente sobre algum desses, analise algum desses projetos, ou se simplesmente você já conhece esse projeto, por favor, comenta aqui embaixo, fortaleça a nossa comunidade com conhecimento. Tamo junto, um abraço.